Olá alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Linn e o tema da nossa aula de hoje é tipos sanguíneos e sistema BO. Vamos entender melhor esse tema? Já se perguntou por que o sangue é vermelho? Por que algumas pessoas têm sangue tipo A, tipo B? O que isso tem a ver com a nossa genética e como que isso transmite entre os descendentes? Antes vamos relembrar que o sangue é um tecido, um conjunto de células. É um tecido especializado. Ele possui coloração vermelha, aparência viscosa. O sangue nos seres humanos corre dentro de vasos e também está presente dentro do coração. Nosso sistema circulatório é fechado. Aqui nós temos a representação de algumas células do sangue que já vamos aprender. O volume total do sangue para um ser humano é cerca de 7% do seu peso corporal. Quais são as funções do sangue? O sangue possui várias funções relacionadas a transporte de nutrientes, transporte de gases respiratórios, transporte de resíduos produzidos pelo metabolismo, defesa e imunidade, justamente pela produção dos leucócitos que atuam na defesa do organismo e também a coagulação sanguínea. O sangue possui duas partes, parte líquida dos elementos celulares. A parte líquida, chamada matriz líquida plasma, ela é composta por água, por sais minerais, proteínas, várias substâncias que são importantes, principalmente no transporte de hormônios, vitaminas. Aqui nós temos a representação da centrifugação que acontece em um laboratório. Nos laboratórios, o sangue, a amostra do sangue é colocada numa centrífuga e através desse processo de separação, o método de separação e mistura, nós temos aqui a representação do tubo de ensaio. Na parte superior nós temos o plasma juntamente com as plaquetas. No centro nós temos os leucócitos, glóbulos brancos e abaixo nós temos as hemácias que são as células vermelhas. Quais são as funções dessas células? A parte celular é formada por três elementos. Hemácias, também chamado glóbulos vermelhos, glóbulos. As hemácias têm a função de transporte de gases respiratórios, oxigênio e gás carbônico no nosso organismo. Glóbulos brancos são os leucócitos. Os leucócitos estão relacionados com a defesa do organismo. Nós temos também as plaquetas, coagulação sanguínea. Algumas doenças que afetam a produção de plaquetas, como a dengue ou algumas doenças genéticas que relacionam com essa enfermidade, reduz muito o nível, o número de plaquetas a serem produzidos. Consequentemente, se você não tem a coagulação sanguínea, você pode ter risco de hemorragia. Quais são os tipos sanguíneos? Nós temos quatro tipos reconhecidos pelo sistema ABO. Tipo A, B, AB e tipo O. Bom, acompanhe a imagem. As pessoas com sangue tipo A possuem proteínas do tipo A. Proteínas também chamadas de aglutinogênios. Só existem dois tipos de aglutinogênios. Tipo A e tipo B. Os indivíduos que possuem na membrana celular das hemácias, o aglutinogênio A é classificado como indivíduo do tipo A. Indivíduos que possuem na membrana das hemácias, os aglutinogênios e as proteínas do tipo B, são classificados como organismos do tipo B. Há pessoas que têm as duas proteínas, tanto a A como a B. Esse tipo sanguíneo é classificado como tipo AB. E nós também temos o sangue tipo O. Observe a imagem. Esses indivíduos não têm nenhuma proteína, não têm nenhuma aglutinogênia. Esse O também é representado como zero, né? Mas é o tipo O sanguíneo. É porque ele não possui as proteínas tipo O. Qual será que é o mais raro? Vamos aprender? Observando a imagem, nós vemos também que as pessoas do tipo A possuem anticorpos contra o B. Elas possuem anticorpos anti-B. Elas não podem receber sangue do tipo B. As pessoas do tipo B, que têm as proteínas, como falamos, do tipo B, têm anticorpos anti-A, contra o sangue tipo A. No sangue AB, nós temos as duas proteínas, então não há possibilidade desse indivíduo possuir anticorpos, porque ele mesmo se combateria. Então, aqui nós não temos anticorpos. O sangue tipo AB não possui anticorpos contra nenhum tipo A, nem o B. E no sangue tipo O, por não possuir nenhuma proteína, ele tem os anticorpos contra o tipo A e contra o tipo B. Tipo A. Vamos observar com mais atenção. Tipo A pode doar para pessoas do sangue A e para pessoas do sangue AB. Observe a imagem. A sendo doador, ele doa para o receptor, o recebedor, que é o tipo A. E também doa para o tipo AB. Não há possibilidade do tipo A doar para o tipo B. Elas podem receber do tipo O e também do tipo A. Mais uma imagem. Aqui nós temos a representação do sangue tipo B. Pessoas do sangue tipo B doam para pessoas também do sangue B e para pessoas do sangue AB. Porém, essas pessoas só podem receber doação de pessoas do tipo B B e do sangue O. Tipo O, chamado doador universal. É o sangue mais comum que existe entre a população. Indivíduos do sangue O, tipo O, podem doar para qualquer pessoa, pois não possui aglutinogênios nas hemácias. E como ele não tem essas proteínas, nem A nem B, então eles podem doar para todos os tipos. Porém, como ele tem os anticorpos, ele só recebe do tipo O. O tipo O, se ele receber do tipo A e B, ele tem anticorpos contra esse sangue. Então, você vai ter aglutinação dessas hemácias. Então, esse indivíduo não pode receber. Tipo AB, chamado receptor universal. Esses indivíduos podem receber sangue de qualquer tipo. Lembra? Eles não tem anticorpos contra os outros tipos sanguíneos. Porém, só podem doar para o tipo AB e o O. Observe a imagem aqui, o cruzamento. Nós temos o AB como doador para o sangue AB e recebendo de todos os tipos sanguíneos. Vamos analisar a imagem de umas lâminas de laboratório. Pode ser feita em uma aula, por exemplo. Quando você tiver essa aula, você já vai conseguir identificar. Aqui nós temos a amostra de sangue não aglutinada, ou seja, sangue que não aglutinou, que as hemácias não aglomeraram, não teve nenhuma reação com o antiporpo. E nós temos as amostras de sangue aglutinadas. Observem o sangue da Cláudia, da Luciane, da Alessandra e da Milena. A Cláudia não aglutinou com nenhum tipo sanguíneo, com nenhum soro de anticorpos. Já a Luciane aglutinou com sangue anti-B, com soro anti-B. Então, que tipo sanguíneo que é a Luciane? A Luciane é do tipo sanguíneo B, porque quando colocou o seu soro com anticorpos anti-B, teve aglutinação. Já a Alessandra, ela possui sangue tipo A. Por quê? Observe a imagem. Ela aglutinou com o soro anti-A, ou seja, ela é do tipo A. E quando você colocou um soro com anticorpos contra o sangue dela, teve aglutinação. Milena aglutinou tanto com o anti-A, como com o anti-B, ou seja, ela é do tipo AB. Uma grande preocupação relacionada às equipes médicas é a questão da doação de sangue. Justamente por alguns tipos sanguíneos serem raros, como é o tipo AB, que é o mais raro na nossa população, muitos procedimentos que necessitam de doação de sangue não conseguem ter o volume esperado. São procedimentos relacionados para salvar a vida de pessoas em situações emergenciais e transitórias. No caso das situações emergenciais, nós temos transfusões, transplantes, procedimentos oncológicos, cirurgias. Nós também temos o problema relacionado às situações de doenças que são comuns em alguns indivíduos que precisam da reposição frequente do sangue, que são as doenças crônicas, como a doença falciforme e a talassemia. A doação de sangue não é só um ato solidário, é um ato de salvar vidas. Então, se você tem 50 quilos e atende às características, você pode procurar as informações sobre os exames que precisam ser feitos para essa doação, procure uma unidade de saúde, procure um hemocentro para fazer essa doação. Vamos assistir um vídeo sobre sistema BO e tipagem sanguínea? Na volta, realizamos alguns exercícios. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Já falamos sobre as estruturas que compõem o sangue. Mas afinal, o que existem diferentes tipos de sangue? Vamos dar uma olhadinha nisso. O que conhecemos como tipos de sangue, na verdade se chama sistema ABO. Em 1902, o médico austríaco Karl Landsteiner, juntamente com alguns cientistas, classificaram o sangue em tipos A, B, O e, posteriormente, AB. Durante as pesquisas, Karl percebeu que alguns tipos sanguíneos, quando misturados, geravam reações graves, como destruição das hemácias. Os estudos mostraram que a reação ocorria devido a uma proteína no plasma, chamada aglutinina. Esta reagia com uma outra proteína presente nas hemácias, chamada aglutinogênio. As pesquisas concluíram que o sangue tipo A possui em seu plasma uma aglutinina chamada anti-B. Sendo assim, o plasma do tipo A não pode se juntar às hemácias do tipo B. O mesmo acontece com o sangue tipo B, que em seu plasma possui a aglutinina anti-A, que reage com o aglutinogênio das hemácias do tipo A. Já o sangue AB não possui aglutininas no seu plasma. E é bem visto por todas as hemácias, sendo considerado o receptor universal, mas só pode ser doado para outros de sangue AB. E temos então o sangue tipo O. Suas hemácias não têm aglutinogênios, mas infelizmente seu plasma tem os dois tipos de aglutininas, a anti-A e a anti-B. E só pode receber de outros sangues tipo O. No entanto, é considerado o doador universal, pois todos os tipos de sangue o recebem. Criamos então uma tabela de doação de sangue, onde é possível ver quais os tipos de sangue são compatíveis. Os sangues do grupo sanguíneo A podem receber sangues dos tipos A e tipo O, e podem doar para os sangues do tipo A e AB. O grupo sanguíneo B pode receber sangues dos tipos B e tipo O, e pode doar para sangues dos tipos B e AB. O grupo sanguíneo AB pode receber sangue de todos os tipos, mas pode doar somente para o grupo AB. Já o grupo O pode receber apenas do tipo O, mas pode doar para todos os outros tipos. Como que esse sangue, esse tipo sanguíneo, é representado através da descendência? Como que esses indivíduos são classificados sendo tipo A ou tipo B, a depender do gene que ele recebe do pai e da mãe? Aqui, nós temos o que chamamos de classificação do sistema BO. O sistema BO é o agrupamento dessa tipagem sanguínea a partir dos genes. Vamos olhar a imagem aqui. Sangue tipo A. Ele é representado em genética pelo I maiúsculo, azão. Aqui nós temos a representação do indivíduo do tipo A. Se ele recebe esses dois genes, iazão, iazão, ou ele recebe iazão, pai ou da mãe, e o izinho, que é uma característica recessiva, vamos lembrar da aula de genética, quando nós temos uma letra minúscula, é uma característica recessiva, ou seja, que ela é menos frequente, que ela não é dominante, é representada aqui pela recepção desse alelo do genitor. Então, genótico, conjunto de genes em representação genética, iazão, 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 izinho, que é essa letra minúscula, é um indivíduo do tipo A. Lembrando que o indivíduo do tipo A tem anticorpos anti-B. Sangue tipo B, nós temos a representação genética por ibzão, ibzão, ou ibzão, izinho, que pode ser uma característica recessiva, que é representada aqui pela letra minúscula. Indivíduos do tipo B, vamos relembrar, possui anticorpos anti-A. Sangue tipo AB, representado por iazão, ibzão, aqui nós não temos uma dominância, ou seja, o A não é dominante sobre o B. O gene iazão não é representado, dominante, sobre o ibzão. Então, nós temos aqui uma representação do sangue tipo AB, que não tem anticorpos. E o sangue tipo O é representado por duas letras minúsculas, que são os indivíduos recessivos, que são indivíduos que possuem essa característica. Aqui nós temos sangue com anticorpos anti-A e anti-B. Esses alelos são responsáveis por garantir nos humanos a presença de quatro tipos de sangue. fenótipos, que são as características expressadas. A, B, AB e O. Vamos entender como que se dá esse cruzamento genético? Aqui nós temos a representação de um homem heterozigoto. O que é heterozigoto? Vamos relembrar. É quando ele tem genes diferentes para uma característica. Aqui nós temos a representação do iazão com o izinho, ou seja, o indivíduo tem esses dois genes diferentes, par de alelos diferentes. Eles se casam com a mulher tipo B, que também tem esse gene diferente. Olhem o cruzamento que acontece e como que isso é verificado. Aqui nós temos o cruzamento entre iazão com ibezão, nós temos o indivíduo do tipo AB, 25% de chance. Ibezão com izinho, aqui nós temos o indivíduo do tipo B. Izinho com ibezão, nós temos o indivíduo do tipo A. Izinho, izinho, nós temos o indivíduo do tipo O. Então, 25% do tipo A, 25% do tipo B, 25% do tipo AB e 25% do tipo O. Esses cruzamentos nesse quadrado aqui que nós temos, né? Nós temos essa representação dessa linhagem genética, desses cruzamentos genéticos de forma mais didática. Vamos realizar alguns exercícios genéticos? Júlio e Aline são casados e possuem respectivamente sangue do tipo O e sangue tipo AB. Qual a probabilidade do casal ter um filho do sangue tipo AB? Olhem o cruzamento. Izinho com iA, nós temos o indivíduo do sangue tipo A. Izinho com iB, indivíduo do tipo B. Quando eu tenho o cruzamento, izinho com iA, nós temos mais o indivíduo do tipo A. Izinho com iB, indivíduo do tipo B. Observe esse cruzamento, é sempre aos pares, ó. Nós temos aqui Júlio, que é do tipo O, casado com Aline, do tipo AB. Nesse cruzamento, nós temos o indivíduo, os filhos que nascem, na proporção 50% do tipo A, porque cada resultado vale 25%, e 50% do tipo B. Então, qual é a chance de ter indivíduo de tipo AB, que é a pergunta? Não, nenhum, 0% de probabilidade. Mais um exercício. Imagine que você é um professor de biologia, e seus alunos lhe pediram para que realizasse uma aula a respeito de tipagem sanguínea. Você comprou todos os reagentes necessários e fez as reações de aglutinação. Observe os resultados abaixo. Reação com soro anti-A, não aglutinou. Reação com soro anti-B, aglutinou. Baseando-se nesses dados, é possível concluir que o sangue é do tipo... Esse sangue aqui. Se ele aglutinou com o anti-B, qual é o tipo de sangue que nós temos aqui? Tipo... B. O sangue é do tipo B, pois o soro anti-B reagiu, ou seja, as hemácias aglutinaram. Essa aglutinação é devido à presença dos anticorpos anti-B. Chegou a vez de você aparecer na TV. Grave um vídeo sobre a importância da doação de sangue. Você pode falar sobre a solidariedade, a importância de salvar vidas, repor os estoques, como é importante nós nos preocuparmos com o próximo em uma situação de emergência, ou até em doenças crônicas. Você pode elaborar um vídeo, falar sobre essas características e sobre esse ato solidário, e mandar pra gente no número que está na sua tela. Bem, eu fico por aqui. Essa foi a nossa aula sobre tipos sanguíneos, e até uma próxima.